Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula da semana? Vamos? Observem a pauta. Pronto? Então, vocês viram que agora nós temos a correção da atividade que ficou da última aula, que é o período misto, e depois vocês têm uma produção textual para estarem fazendo também, além de alguns exercícios, ok? A produção textual, como tem uma data um pouquinho mais para frente, no dia 30, para vocês entregarem, então eu já passei para vocês a produção textual e alguns exercícios da página 37 e 88, certo? Então, vamos começar lá a nossa correção, verificando o período misto? Vamos? Então, observe a mudança da tela. Então, vocês tinham lá trabalhando a língua, que é o período misto. Então, o que nós fizemos? Eu não falei nada sobre o período misto para vocês na aula anterior e pedi para que vocês lessem e fizessem as atividades. Por quê? A própria palavra já disse, período misto, pedi para que vocês pensassem nisso. E quando vocês foram lendo, fazendo as atividades, vocês conseguiram perceber o que é um misto? Misto é aquela mistura, período misto. É uma mistura de períodos coordenados e subordinados, isso mesmo. Por isso que fala de período misto. Quando dentro de um texto, ele é dividido em períodos, ali eu tenho o período composto por coordenação e tenho o período composto por subordinação também. O que é o período composto por coordenação? É aquele quando uma oração não depende da outra para ter sentido, certo? Mesmo que ligadas pelo conectivo, elas não dependem uma da outra. É período composto por subordinação? É aquela que sim, que mesmo ligado por uma conjunção, ela depende da oração principal para ter sentido, senão a oração fica perdida, ali fica sem nexo, sem sentido para o leitor, certo? Então, por isso que fala-se de período misto, quando existe essa mistura dentro de um período de orações coordenadas e orações subordinadas. Foi isso que vocês entenderam ao ler, não foi? Então, vamos dar uma lida lá. Olha, releia esse acerto retirado do texto que dizem as linhas inássica, que você leu anteriormente. O solo da região é formado por rochas vulcânicas, que são escuras e ficam espalhadas sobre uma base de areia. Identifique as orações existentes nesse trecho. Observe a divisão do excerto por orações. O solo da região é formado por rochas vulcânicas, que são escuras e ficam espalhadas sobre uma base de areia. Então, nesse trecho que nós temos aqui, são três orações. Como que eu sei que são três orações? Pelos verbos que eu observei. Primeiro eu observo os verbos, depois eu observo a pontuação e o conectivo. É importante eu saber enxergar isso dentro da minha oração. Então, a primeira oração é o solo da região é formado por rochas vulcânicas, certo? Então, nós temos o verbo, a frase, ela ficou com sentido completo. Então, nós temos a primeira oração. Oração principal em relação à segunda. Porque, olha, o solo da região é formado por rochas vulcânicas que são escuras. Então, ela é a oração principal em relação a essa segunda, que são escuras, certo? Segunda oração. Que são escuras. Oração subordinada adjetiva explicativa em relação à primeira oração, pois retoma o termo anterior caracterizando-o. E oração coordenada assindética em relação à terceira oração, pois é uma oração independente que não apresenta conjunção. Então, vamos lá. Segunda oração. Questão escuras. Eu falei que ela é subordinada adjetiva. Por quê? Lembra? Quando estamos falando de oração subordinada adjetiva, a adjetiva, ela se inicia por o quê? Por um pronome relativo, certo? O que é um pronome relativo? Quando ele se refere a um termo anterior. Então, vocês podem observar que está assim. Cadê? Cadê a oração? Perdi. O solo da região é formado por rochas vulcânicas que são escuras, né? Que são escuras. Esse que está relacionado a rochas vulcânicas. Então, ele está se referindo a um termo anterior. Por isso é que eu falo que nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva, porque é o pronome relativo que está se referindo ao termo anterior, que está iniciando a minha oração também. E depois, a terceira oração, e ficam espalhadas sobre uma base de areia. Oração coordenada sindética adjetiva em relação à segunda oração. Então, vamos lá. Primeiro, oração coordenada. Ficam espalhadas sobre uma base de areia. Eu falo que ela é coordenada, por quê? Porque ela não depende da oração principal. Ficam espalhadas sobre uma base de areia. Agora, eu falo que ela é sindética. Por que eu falo que ela é sindética? Porque ela tem uma conjunção. Isso, ela é iniciada por uma conjunção que liga uma oração à outra. Então, sempre que a minha oração coordenada for iniciada por uma conjunção, ela é chamada oração coordenada sindética. Certo? Porque eu sei lá que tem uma ligação. E daí, eu falo que ela é coordenada em relação à primeira. São escuras e ficam espalhadas. O que são escuras e ficam espalhadas? São as rochas vulcânicas. Certo? Então, uma está ligada à outra. Então, vocês entenderam. A primeira oração, nós temos a oração principal. Diferente à segunda. A segunda oração é uma oração subordinada, porque ela depende da principal para ter sentido. Só que ela é subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela é iniciada por um pronome relativo, o qual refere-se sempre a um termo anterior. Então, ela é adjetiva. E a terceira é uma oração coordenada, porque eu posso observar. E ficam espalhadas sobre a base de areia. Oração coordenada sindética. Sintética por quê? Porque ela está sendo iniciada por um conectivo, por uma conjunção. Em relação à segunda oração. Porque ela está ligada à segunda oração. Então, vocês têm a oração principal, segunda oração e terceira oração. Uma oração ligada à outra. Mas cada uma com uma explicação. Com uma classificação. Por isso que nós falamos que isso é um período misto. Ok? Trata-se de um período formado por orações coordenadas e subordinadas. Isto é um período misto. É aquele que em orações podem se relacionar tanto por coordenação, orações independentes, quanto por subordinação, orações dependentes. Isso eu já expliquei bem para vocês. Indy encontrou uma mensagem e pediu que todos a lessem. Nesse caso, também temos três orações. Primeira oração. É uma oração coordenada assindética. Porque ela não depende da outra para ter sentido. E ela não inicia por uma conjunção. Em relação à segunda oração, tá? A segunda oração. Oração coordenada assindética aditiva. Em relação à primeira oração. Por que que ela é aditiva? E pediu duas ações. Soma de duas ações. E por que que ela é assindética? Porque ela começa com uma conjunção. Um conectivo. Que dá a ideia de soma. Tá? E a terceira oração. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É em relação à segunda oração. E pediu que todos a lessem. Pediu que todos a lessem. Por isso que eu falo que ela é coordenada substantiva objetiva. Subordinada substantiva objetiva direta. Por que? Porque ela apresenta aqui um objeto direto. E pediu o que? Que todos a lessem. Tem a presença de uma preposição? Não tem. Por isso que eu falo que ela é direta. E ela está diretamente ligada ao verso. O verbo. E pediu que todos a lessem. Que todos a lessem. Está direcionada a pedir. Então, sempre que a minha oração subordinada está relacionada a um verbo da minha oração principal, a minha oração vai ser oração subordinada substantiva objetiva. E se não tiver preposição, objetiva direta. Aqui, atenção, um período misto também pode apresentar uma oração reduzida. Lembra das orações reduzidas? O aventureiro prometeu voltar logo, mas não cumpriu a promessa. A primeira oração, que é a oração principal em relação à segunda. Porque o aventureiro prometeu voltar logo. Porque a segunda, ela depende da primeira para ter sentido. Por isso que ela é a oração principal em relação à segunda. Porque a segunda depende dela. Certo? E oração coordenada assintética em relação à terceira. Porque é assintética. O aventureiro prometeu. O aventureiro não cumpriu a promessa. Então, ela é assintética porque ela é não iniciada por uma conjunção. E ela não depende da outra oração para ter sentido. Segundo oração, oração subordinada substantiva objetiva direta. De infinitivo. Voltar. Lembra do verbo? O aventureiro prometeu que voltaria logo. Aí, ela disse, ó, que voltaria logo. Agora, voltar logo. Reduziu. Então, ela é oração subordinada, 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 objetiva direta. Reduzida de infinitivo. Em relação à primeira oração. E terceira oração. Oração coordenada sintética adversativa em relação à primeira oração. Certo? Então, em relação à primeira que foi lá. Tirando aqui do meio. Voltar logo. Porque ela não tem como estar ligada uma a outra. Porque a segunda está ligada à primeira. E a terceira está ligada à primeira também. Certo? Um pouquinho complicado, né? Mas é que tem que analisar oração por oração. Qual está dependendo de qual. Mapa conceitual das orações. Então, esse mapa conceitual é o que nós precisamos ter em mente quando falamos de período simples e período composto, né? O período simples é aquele que apresenta apenas um verbo, apenas uma oração. Então, eu não estarei analisando. Eu vou analisar os períodos compostos. O período composto tem ele dividido por coordenação, por subordenação. Foi o que eu estudei até agora, certo? O que são os períodos por coordenação? São as sintéticas e sintéticas. Como é que eu sei a diferença? Primeiro, eu sei que uma não depende da outra para ter sentido. Elas têm sentidos independentes. Certo? E ela vai ser assintética quando ela não for iniciada por uma conjunção, um conectivo. E a sintética, ela é iniciada por um conectivo, por uma conjunção. E esse conectivo, essa conjunção, vai transmitir para mim uma ideia, vai transmitir para mim um sentido. Sentido do quê? De adição, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, certo? E elas são chamadas de conjunção coordenativa, porque elas transmitem um sentido para mim. E nós temos também as orações subordinadas. As subordinadas, nós temos substantivas, adjetivas e adverbiais. Olha só, nós já vimos três tipos de subordinadas. As substantivas é quando eu trabalho com análise sintática, não é mesmo? Eu tenho a subjetiva, objetiva direta, indireta, predicativa, completiva, nominal e a positiva. Então, é sempre uma conjunção integrante a qual eu estou trabalhando para poder classificar a minha oração. Se ela vai ser subjetiva, objetiva direta ou indireta. Certo? E eu tenho também a oração subordinada adjetiva, que ela tem duas, restritiva e explicativa. Olha só, restritiva que restringe, explicativa que explica. E ela está sempre relacionada a um pronome relativo. Esse pronome relativo que refere-se a um termo anterior, o qual vai explicar ou vai restringir aquele termo anterior. E as adverbiais, que indicam as circunstâncias, tempo, causa, comparação, concessão, a condição, a consequência, a proporção e a finalidade. E a conjunção são chamadas de conjunções subordinativas. Eu preciso decorar tudo? Não, eu preciso saber tudo. Eu preciso saber que o meu período composto, ele é dividido em coordenadas e subordinadas. Eu preciso entender que as coordenadas que eu tenho lá são as sindéticas e as assindéticas. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que as assindéticas não são iniciadas por conjunção. Não, sindéticas sim. E cada conjunção transmite para mim um sentido, uma relação. Pois eu tenho as subordinadas que são três classificações. Substantivas, adjetivas e adverbiais. Sei que as substantivas, quando eu estou trabalhando a minha análise sintática. Certo? As adjetivas é sempre quando eu estou trabalhando com um pronome relativo. Que é que eles sempre se referem ao termo anterior. E as adverbiais é quando eu estou falando de uma circunstância. Então, isso eu preciso saber. Decorar não, mas saber e entender. E aí vocês tinham lá as atividades. Diz assim. Leia essas cartas de leitor publicadas em uma revista de grande circulação em nosso país para responder as questões. Miséria no Brasil. A miséria nunca deixou de existir. Uma das causas são os programas de assistência social do país. Que dão um pequeno benefício financeiro às pessoas. Mas não as ajudam a sair dessa condição. Quando, em época de crise, esse benefício fica... Ficaria... Ficaria... Cortou aqui, né? Aí não vai dar para ler. Bom, vocês leram o texto. Não entendo. O certo é eu ler. Deixa eu pegar aqui a postura de vocês. Opa! Para eu ler direitinho. Que página que nós estamos aqui. Deixa eu ver. Página 80. Para ler o texto certinho com vocês. Vocês podem observar. O que eu tenho aqui. O texto está cortado, né? Então, não tem como tratar ler o texto. Então, eu vou ler o texto aqui da apostila. Para vocês acompanharem. Então, vamos lá. A miséria no Brasil. É difícil? Com óculos, senão? É difícil enxergar aqui. Então, vamos lá. A miséria no Brasil. A miséria nunca deixou de existir. Uma das causas são os programas de assistência social do país. Que dão um pequeno benefício financeiro às pessoas. Mas não as ajudam e nem estimulam a sair dessa condição. Quando, em época de crise, esse benefício fica escasso, a situação dessa parcela da população também piora. Esse auxílio não se faz sair da miséria, mas sim permanecer nela. A rua como um inco-refúgio. 6 de dezembro. Uma próxima que nós temos aqui. Elizabeth, né? Elizabeth da Arimco, São Paulo. A próxima é. Acho muito nobre a distribuição de comida aos pobres, mas isso é uma medida paliativa. Não, meu Deus do céu. Acho muito nobre a distribuição de comida aos pobres, mas isso é uma medida paliativa. Não entendo o porquê de as reportagens e debates não citarem como solução do problema o controle da natalidade. Pobres que não têm condições de cuidar de si próprios têm inúmeros filhos. Isso é irresponsabilidade. Temos de cortar o mal pela raiz se quisermos resolver o problema. Comecemos por um rígido controle de natalidade. Mauro Melo Silva, da redação Miséria no Brasil. Isso é difícil porque eu estou lendo. Vamos lá. As duas cartas foram escritas com o intuito de comentar a reportagem A Rua como Único Refúgio, publicada na revista Veja de Seis, de dezembro de 2017. Segundo a autora da primeira carta, a miséria nunca deixou de existir em nosso país. A que fator diretamente ela atribui a culpa por tal fato? Explique sua resposta. Então, ela deixa bem claro quando ela fala sobre aquele auxílio às pessoas, que a miséria nunca deixa de existir. Eles tentam, o poder público auxiliam as pessoas naquele momento, mas não as ensina, não as ajuda a sair daquela situação em que elas estão. Então, elas sempre estão naquela mesma situação, sem mudança nenhuma. Então, a resposta seria. Elizabeth acredita que os programas sociais são os culpados pela miséria humana, pois este auxílio não se faz às pessoas saírem da miséria, mas sim permanecer nela. Porque quando esse tipo de benefício também sofre com a crise, a população que faz uso dele sofre de igual modo. Além disso, ele não ajuda nem estimula a saída dessa situação. É porque ele não está estimulando, ele está dando aquele auxílio para que a pessoa continue daquele jeito. Então, o que de benéfico dá para a população esse auxílio? Na segunda carta, o posicionamento do leitor é o mesmo? Ele segue a mesma linha de pensamento da primeira leitora? Justifique sua resposta. Então, nós podemos observar que ele mostra, sim, ele segue a mesma sequência. Então, na segunda carta, o leitor também se mostra contrário aos programas de existência social no país. Para Mauro, esse tipo de ação compreende apenas uma medida paliativa. Segundo ele, o problema está na questão da natalidade. O mal deveria ser cortado pela raiz, estabelecendo-se um controle rígido de natalidade. Então, ele já é um pouquinho mais polêmico. Ele não está falando somente desse auxílio que está sendo dado às pessoas, ele já fala da natalidade. E quando ele fala o controle rígido da natalidade, é como se tivesse que impor às pessoas se elas deveriam ou não ter seus filhos. Certo? E, é claro, é uma polêmica. Cada pessoa tem uma maneira diferente de pensar. Procure o significado da origem, o significado, e a origem da expressão, temos de cortar o mal pela raiz. A expressão de origem inglesa, knife something of the blood, significa evitar, prevenir ou erradicar algo ruim antes mesmo que ele aconteça. Ou seja, logo no início. Essa expressão originou-se da horticultura e da jardinagem. Knife em inglês significa dar um beliscão ou apenas beliscar. Blood significa bruto ou botão de flor. Portanto, literalmente, seria um processo na agricultura ou na jardinagem, em que se eliminam os brutos fracos para fortalecer seu desenvolvimento. Caso de se pensar, né? As duas cartas foram formadas por vários tipos de orações. E, em virtude das especificidades de cada uma, os textos acabam seguindo caminhos distintos no que diz respeito à significação. O período. Uma das causas são os programas de assistência social do país, que dão um pequeno benefício financeiro às pessoas, mas não as ajudam nem estimulam a sair dessa situação. Apresenta cinco orações. Então, vamos classificar. Primeira oração. Uma das causas são os programas de assistência social do país. Nós temos oração principal em relação à segunda oração, que dão um pequeno benefício. Então, ela é a oração principal referente à segunda oração, tá? Segunda oração. Por quê? Porque a segunda depende da primeira. Segunda oração. Que dão um pequeno benefício financeiro às pessoas. Nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva. Por que eu falo que ela é adjetiva? Porque ela é iniciada com o pronome relativo. Esse pronome relativo está retomando ao termo anterior, retomando ao termo da principal. Por isso que eu falo que ela é adjetiva. Então, oração subordinada adjetiva explicativa em relação à primeira oração. É porque ela está explicando referente à primeira oração. Só que aqui ele já fala referente à terceira oração. Então, por enquanto, vamos para a terceira oração primeiro, tá? Se vocês forem analisar. Bom, aqui já está para ser analisado mesmo, né? Então, vamos ver lá. Agora, ela é uma oração. A primeira oração é a oração coordenada assintética em relação à terceira e à quarta oração. Terceira oração. Mas não as ajudam. O que nós temos aqui? Uma oração coordenada assintética adversativa em relação a quê? A segunda oração. A segunda oração. Que dão um pequeno benefício às pessoas, mas não as ajudam. Certo? Então, eu estou dando o quê? Se ele fala com um pequeno benefício, a gente pensa em ajudar. Mas, na realidade, não está ajudando essas pessoas. Então, o que eu falo? Eu falo que existe aqui uma adversidade. Então, uma oração coordenada assintética adversativa em relação à primeira oração. Agora, a quarta oração. Nem estimulam. Então, é uma oração coordenada assintética aditiva em relação à primeira. Porque, mas não ajudam nem estimulam. Então, a soma de duas ações. Não ajudam nem estimulam. Quando eu falo da soma de duas ações, eu falo de uma oração coordenada assintética aditiva. E a quinta oração. A sair dessa condição. Temos uma oração subordinada adverbial final reduzida em relação à quarta oração. Porque, olha, nem estimulam a sair dessa situação. Então, vocês já viram que foi separada porque tem um verbo lá, estimulam e depois sair. Então, se eu tenho dois verbos separados, eu tenho duas orações separadas. Certo? Então, relação. Nem estimulam a sair dessa condição. Eu tenho uma oração subordinada adverbial final porque o meu verbo está no infinitivo. Eu tenho que observar isso. Em relação à oração anterior dela. A quarta oração. Certo? Complicado, né? Analisar assim. No período, quando em época de crise, esse benefício... Esse benefício... Apagou lá, né? Esse benefício fica escasso. A situação dessa parcela da população também piora. Há quantas orações? Classifique essa. Então, vamos ver. Para eu saber quantas orações, eu tenho que observar quantos verbos eu tenho. Quando em época de crise, esse benefício fica... Escasso. A situação dessa parcela da população também piora. A situação dessa parcela da população também piora. Então, eu posso observar que eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Certo? Então, há duas orações. Quando em época de crise, esse benefício fica escasso, uma oração. Que é oração subordinada adverbial temporal. Quando em época de crise? Está indicando tempo. E a situação dessa parcela da população também piora. É o quê? É uma oração principal. Então, vocês puderam observar que a primeira oração, ela foi iniciada com uma conjunção. Então, a minha oração principal nunca pode ser iniciada por uma conjunção. E ela veio depois. Porque se vocês observarem lá, a situação dessa parcela da população também piora. Ela não é iniciada por conjunção. Então, ela é principal. Então, tem que tomar cuidado quando eu falo de principal ou não. Porque a principal não pode ser iniciada por conjunção. Releia esse trecho e depois responda o que se pede. Acho muito nobre a distribuição de comida aos pobres. Mas isso é medida paliativa. Esse período é composto por coordenação ou subordinação? Justifique sua resposta. Então, vamos ver lá. Acho muito nobre a distribuição de comida aos pobres. Mas isso é medida paliativa. Uma depende da outra. Acho muito nobre a distribuição de comida aos pobres. Com a sua entender. Isso, quer dizer, né? A distribuição de comida aos pobres é medida paliativa? Dá pra entender. Então, eu tenho duas orações independentes. Embora a segunda, vocês podem observar que ela está sendo ligada à primeira com uma conjunção. Certo? Observem bem nesse mas aí. Mas elas são independentes. Classifique as orações desse período. Então, vamos lá. Acho muito nobre a distribuição de comida aos pobres. Uma oração coordenada, a sintética. Mas isso é medida paliativa. Uma oração coordenada, a sintética, o que? Adversativa. Então, a primeira é a sintética. A oração coordenada, porque uma não depende da outra para ter sentido. A primeira é a sintética, porque não iniciou com uma conjunção. A segunda é a sintética, sendo sintética, tem uma classificação. E é a conjunção que vai transmitir pra mim a classificação, né? É a relação que ela vai transmitir a ideia. E aí, ela transmite a ideia adversa. Em pobres, quem não tem condições, tem inúmeros filhos. Identifique as duas orações presentes. Então, vamos lá. Oração principal. A oração principal que eu tenho é Pobres, tem inúmeros filhos. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Que não tem condições. Então, vocês podem observar que é adjetivo, porque nós temos lá o que. Lembra do que e do se? Próxima. O período, isso é responsabilidade. É irresponsabilidade. É formado por apenas uma oração. Como se chama essa oração? Bom, se eu tenho apenas uma oração, a oração se chama oração absoluta. Certo? Deu pra entender? Deu, né? Agora, a tarefa. A tarefa nós fizemos também? Fizemos, né? Pedi pra que fizesse. Então, vamos lá. Ah, tá aqui. Considere este período e depois responda que se pede. Aparem as arestas, como dizem alguns, e não esgotem os recursos para permanecerem juntos. Então, quantas orações formam esse período? Justifique sua resposta, né? O número de orações é o número de verbos. Quantos verbos eu tenho? Eu tenho quatro. Então, quer dizer que eu tenho quatro orações. Então, tá aqui, olha. Quatro orações formam esse período, pois há quatro verbos. Aparem, dizem, esgotem e permanecem. Permanecerem. Certo? Então, quantidade de oração, quantidade de verbos e locução verbal. Como se classifica a oração? Aparem as arestas. A arestas é uma oração que é coordenada à sindética, em relação da terceira, que é a principal. Terceira e oração principal em relação à segunda oração. Nossa, então vamos lá. Aparem as arestas. É iniciada por uma conjunção? Não é. Se não é iniciada por uma conjunção, ela tem que ser coordenada à sindética. E depois? Como se classifica a oração? E não esgotem os recursos em relação à primeira oração. Em relação à quarta oração. Então, vamos lá. Em relação à primeira oração. Cadê a oração aqui? Então, vamos lá. E não esgotem recursos. Aparem as arestas, como dizem alguns, e não esgotem os recursos. Então, quer dizer que esse E está indicando aqui um conectivo. Então, ele é sindético. Então, é uma oração coordenada à sindética. Agora, que ideia que ela está transmitindo para mim? Aparem as arestas, como dizem alguns, e não esgotem os recursos. É uma soma de ações. Se é uma soma de ações, é oração coordenada à sindética aditiva. Agora, em relação à quarta oração. Então, vamos verificar lá. Aparem as arestas, como dizem alguns, e não esgotem os recursos para permanecerem juntos. Agora, em relação a essa quarta oração. Primeira, segunda, terceira, quarta. Em relação a essa quarta oração. Para permanecerem juntos. Ela é o quê? É uma oração principal. Por quê? Quando eu falo para permanecerem juntos, está relacionada, não esgotem os recursos. Então, ela depende da oração principal. Certo? Qual é o próximo? Transcreva a oração classificada como subordinada de verbal final reduzida de infinitivo. Trata-se da oração para permanecerem juntas. Nós somos reduzida de infinitivo. Permanecer, permanecerem. Ok? Como se classifica a oração? Como dizem alguns. Essa aí é uma oração subordinada de verbal conformativa. Que vai em concordância. Tá? Como dizem alguns. Por fim, considerando as orações que formam esse período, como ele se classifica. Aqui nós temos o quê? Período misto. Que vocês viram que nós tínhamos orações coordenadas e orações subordinadas dentro do mesmo período. É o período misto. Considere agora essa passagem e faça o que se pede. Devem renunciar à punição que estão infligindo a si mesmos e devem enfrentar a situação com dignidade. Já que são pessoas honradas. Reescreva sublímios verbos, círculos conectivos. Faltam um C aí, tá? E separe o período em orações. Então, vamos lá. Devem renunciar à punição. Verbo. Devem renunciar. Locução verbal. Que estão infligindo a si mesmos. Verbo. Estão infligindo. Locução verbal. E devem enfrentar a situação com dignidade. Verbo. Devem enfrentar. Já que são pessoas honradas. Os verbos são. Bom, achei os verbos, hein? Sublinhei. Círculos conectivos. O que é o conectivo? É aquela conjunção, né? Que liga as orações. Então, primeiro. Que. E. Já que. Essas são as conjunções dos conectivos. Separe os períodos em orações. Então, vamos lá. Primeira oração. Devem renunciar à punição. Segunda oração. Que estão infringindo a si mesmos. Terceira oração. Que devem enfrentar a situação com dignidade. E quarta oração. Já que são pessoas honradas. Então, primeiro. Eu acho os verbos. Achando os verbos. Eu encontro os conectivos. E consigo separar as orações direitinho. Por isso que eu falo. É muito importante nós conhecermos muito bem os verbos. Por quantas orações é formado esse período? Bom, se nós vimos quatro orações, né? A segunda oração é restritiva ou explicativa? Por quê? Qual é a segunda oração? Olha, devem renunciar à punição que estão infringindo a si mesmos. Nós temos o quê? Uma oração subordinada à adjetiva restritiva. Pois ela está tornando ao termo anterior. Restringindo, limitando esse termo. Por isso que eu falo adjetivo. Ele iniciou com pronome relativo, né? Estão infringindo. Olha lá. N-D-O. Por isso que eu falo que ele é infinitivo, tá? Restritivo. Próximo. N-D-O no infinitivo, é restritivo aqui, tá? A terceira oração tem dupla classificação. E identifique-a. Vamos lá. Devem renunciar à punição. Que estão infringindo a si mesmos. E devem enfrentar a situação com dignidade. Então, eu tenho como oração coordenada sintética aditiva. E devem enfrentar, quer dizer, uma soma de outra ação. E a primeira oração e a oração principal em relação à última oração. Devem enfrentar a situação, já que são pessoas honradas. Certo? Deu pra entender? E classifique a última oração do período. Oração subordinada, adverbial, 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 já que são pessoas honradas. E a produção textual, né? Que vocês iriam montar lá a carta de leitor. Eu dei pra vocês a data do dia 30, tá? Vocês estarão com bastante atenção sobre essa carta de leitor. E os jovens que valem um ouro, tá? Verifiquem direitinho tudo que está sendo solicitado pra essa elaboração textual. Façam esse texto e também façam exercício a página 87 e 88. Tudo bem? Eu concordo com vocês na próxima aula com as correções. Até mais! Tchau! Tchau!